Grice! Grice! Acorda! Grice! Acorda, mulher! O que foi? O Barreto! O Barreto tá perdendo! Que susto! Eu pensei que fosse alguma coisa com o bebê! Chega de falar nesse neném! Você não tem mais vida própria, só vive pra esse neném! Isso enche! Tem dó, criatura! Existem outras coisas no mundo! Gente perto de você, ao teu redor, sabia? Preste atenção! Essas pessoas vão acabar te mandando plantar batata! Ah, tá legal, Silvia, tá legal, mas o... Então acabou a apuração e o Barreto perdeu isso! Não! Ele está perdendo, é diferente! Ô, Silvia, então você me acorda nessa hora da madrugada e me dá um susto desgraçado pra dizer que o Barreto tá perdendo? Ô, mulher, tem paciência! Espera, aguarda até o final da apuração! Amiga, amiga, tem caridade cristã! Eu queria que você fizesse um pedido pros teus espíritos protetores, pros teus orixás, pra tua abadeça, pro Barreto não perder essa eleição! Essa não! Mas, olha, eu nunca te pedi nada! Silvia, então eu vou incomodar a abadeça às cinco horas da manhã pra pedir isso? Meu Deus do céu, e o espírito sabe dessas coisas? Pode ser às cinco da manhã, às dez da noite? Não tem importância, Gracie! É tão importante pro Barreto! Pede pra ele ser! É, mas, ô, Silvia, é que a gente não pode incomodar os espíritos, os guias com coisas assim terrenas, cê tá entendendo? O espiritismo é uma coisa muito séria, eu tenho muita fé, muito respeito, tudo que cê quiser, mas isso não dá! Faz isso por mim! Faz! É... E a abadeça não pode mudar as coisas? Como? Como assim? Silvia, o que tá acontecendo agora é a apuração, mas o final, o resultado já tá lá, dentro da urna, direitinho. Pra mudar isso, nega, só fazendo marmelada. Eu não vou pedir a abadeça pra fazer uma marmelada. A essa altura, minha amiga, só resolvendo isso falando com Deus. Vai plantar batata? Você e a sua abadeça! Desculpe. Estava tão interessada, devia ter ficado acordada pra ouvir. Eu não. Tava morrendo de sono. E depois a rádio falou que só hoje de noite que vão dar as apuração. Ih, as apuração. Ela fala errado. Ô, senhora, ensina! Já vai começar os cochichos, ué? É muita falta de respeito, viu, Zezinho? Você sempre foi bonzinho, agora deu pra falar mal de mim? Mas eu não tô falando mal da senhora. E que tanto você cochicha com o seu nonô? Não fala! Levanta daí! Olha, Zezinho, quando você quiser as coisas, não pede mais pra mim, não. Você pede pro seu nonô que ele faz, viu? Menino ingrato que você é? Ela pensou que eu tava falando mal dela. Deixa pensar. Ah, mas eu não gosto, seu nonô! Não espera aí, ô José! Também não é assim, tem que ir com calma. Eu tô analisando, tô vendo a espécie de terreno que eu vou pisar. Mas que terreno? O terreno? Mas deixa pra lá que esse assunto já encheu, sabe? Eu quero ser a primeira a cumprimentar o Barreto. Calma, Zezinho, qual que é? Calma, sua cena não tá definida, não. Você já me acordou de madrugada hoje com aquele sujo? Calma, calma! Você tá estrocendo pelo Tito, eu sei. Eu também voltei no seu Tito. Então, você tem boa cabeça, Melo. Não é isso, né? Vão ficar as duas com cara de tacho. Imagina, senhor, se o Tito tem competência pra competir com o meu prefeito. Amiga, com abadeça ou sem abadeça, o Barreto chegou na frente. Será? Parabéns! Eu sabia que a vitória era sua. Vamos lá, Aleluia. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!